Depois do Arraiá do Centro Educacional ter sido um grande sucesso, a expectativa para a noite de hoje é das melhores, com o primeiro leilão que será realizado aqui em prol da instituição. Nós estamos na sala onde as prendas já estão concentradas, mas o leilão tem muito mais a oferecer e o nosso convite agora é para todos que estão em casa, para quem puder e quiser participar desse leilão, que faça aí a sua parte e venha ajudar também o Centro Educacional. A Silvana, que é a coordenadora da instituição, vai estar conversando com a gente agora sobre a ajuda do comércio e de todas as pessoas que estão à frente desse leilão. É o primeiro, mas a gente está aí com uma expectativa muito legal, né Silvana? Exatamente, nosso primeiro evento como leilão. Realmente, como sempre, a população de Rolindo de Moura a gente só tem a agradecer. É uma população que tem o coração igual o Serra. Eles estão doando, estão participando e hoje começa já a oferta dos lances. Nós temos aí muitas coisas bacanas, um preço até muito bom para início de lance, né? E não só prendas, mas também nós temos leilão de gado. E estamos também fazendo a oferta para dia 28 da Bezerra de Ouro. Você compra uma cota de 50 reais e concorre aí a uma Bezerra de Ouro, P.O. Nelore, né? E estamos convidando todos a participar e adquirir também a sua cota e participar no leilão. Vai ser muito gostoso, muito diferente. Estamos, assim, com uma expectativa muito boa. O leilão é online para a gente poder explicar melhor para o pessoal. E quem quiser participar que ainda não está no grupo pode estar entrando em contato com a instituição também. Exatamente, né? Então, nós estamos aí convidando pessoas que já fazem parte daqui da associação do Serra e outros amigos convidados, colocando nesse grupo para que tenha acesso a todas essas coisas maravilhosas, né? E quem quiser pode entrar em contato com a gente e falar, me coloca aí no grupo, também quero participar. Vai ser legal, vai ser bacana. Para os próximos anos, a nossa ideia é fazer ele presencial, para fazer uma festa bonita como a gente faz também no Arraiá da Integração, que é a nossa festa junina, né? Como nós estávamos num período de pandemia e alguns leilões estavam funcionando nessa configuração, e nessa coisa de aumentar, diminuir os números de casos, nós preferimos, optamos, né, para o leilão virtual. Que também vai ser interessante, que vai dar aí a oportunidade das pessoas conhecerem e para o próximo, né? Já estou convidando para o próximo, participarem no presencial também. Então, aqui nós temos a doação das tábuas de carne da Mega, né? Marmoraria. Outras peças, né? De cozinha, facas, artesanais. O café famoso, né? Que nós temos aí. E outras prendas também interessantes, né? Olha, roupa de cama, a gente tem aqui edredom, travesseiro, bicicleta, patinete, tapete, tem quadro. Gente, é muita opção mesmo, muita opção que foi doada ali, gente, prendas doadas pelo comércio e doada também pela população, porque a população também pode fazer a parte deles, pode doar um brinde, algo que ele queira ali, que ele tenha em casa. Nós temos um trabalho artesanal que é feito aqui mesmo na instituição, inclusive. Exatamente. Nós temos aqui, né? Uma semaninha. Ela é feita pelo nosso grupo de mães, que são voluntárias. É o grupo de mães Vicença Brito, né? E essas pessoas, elas vêm, dão o seu trabalho, fazem bordados, artesanatos, né? De cozinha, peças para bebês. E elas fizeram com muito carinho que elas querem também fazer a sua parte doando para participar do leilão. Para quem está acompanhando a reportagem nesse momento, que quiser ainda fazer a doação de alguma prenda, tem como? Sim, tem como. Só entrar em contato com alguma pessoa, né? Da instituição ou pela própria instituição. O telefone é 3442-1473, né? Ela pode estar entrando em contato e fazendo a sua doação. Também, se quiser vir até a instituição para dar uma olhada, né? No que já tem aqui, ver o que de repente quer fazer um lance, também pode. Estamos de portas abertas. Então, vamos lá.